E olha, tem mais ponto crítico, mais ponto crítico em Aracatuba, Avenida Juscelino Kubitschek, é mais um desses locais que estão abandonados e é lá também onde está a repórter Michele Bacelar. Bom dia, Michele. Bom dia, Casa Grande, bom dia pra você que acompanha a nossa programação, é isso mesmo, viu, Casa Grande. Essa avenida aqui na Zona Sul da cidade foi construída há mais de 20 anos pra dar acesso a esses bairros que ficam aqui na Zona Sul, mas desde então ela tá bastante abandonada, viu. Aqui nos canteiros centrais, principalmente desse trecho aqui da avenida, é desse jeito, muito mato alto. Essa avenida vai até a rodovia Eliezer Montenegro Magalhães e até lá a situação é calamitosa desse jeito aí. É bastante mato, muita sujeira, é desse jeito, é bastante complicado e além disso, né, essa avenida aí nunca foi asfaltada, essa avenida aqui nunca foi asfaltada e também tem esse problema aqui, olha só. O Marco Leandro vai caminhar um pouquinho, é bastante difícil caminhar por aqui, mas ele vai mostrar pra gente. Olha só, essa água aí tá acumulada desde a última chuva que caiu, é desse jeito toda vez que chove, foi formando aí esse buraco que tem também sujeira, tem muita pedra. Alguns moradores acabam infelizmente jogando em túlios, jogando bastante sujeira e fica essa situação. E vocês estão percebendo que tem um declínio grande aqui, né, mais ou menos um buraco mesmo. É um buraco que tem uma cratera que tá se formando e fica difícil passar de carro, o pessoal tem que dar a volta. Não dá pra ter acesso nessa rodovia. Eu vou voltar aqui pra gente conversar com uma moradora, Casa Grande, a Ana Paula, que mora aqui há mais ou menos três anos e convive com esse problema. O que que acontece? O que que vai pra sua casa ou pros vizinhos dessa sujeira toda aí? Então, além do pernilongo, escorpião, muito caramujo, todos nós já encontramos escorpião dentro de casa, o mau cheiro, a vigilância sanitária passa, as nossas casas é limpinha, mas em compensação com a rua desse jeito, o mau cheiro, vai aquela bicharada lá pra dentro de casa. Principalmente escorpião, essas coisas que é bem perigoso, é o mosquito da dengue, e veículo aqui é difícil transitar, porque até a pé é perigoso aqui. Ainda mais de noite, pra quem não conhece, né, é perigoso. É bem iluminada ainda à noite? Não, a iluminação é bem precária. Sem contar que jogam lixo, cachorro morto, os vizinhos vêm de bairro vizinho pra poder jogar animal morto aqui também. É complicado, Ana Paula, obrigada pela sua participação. Viu, Casa Grande é bastante complicada, eu tô até quase caindo aqui, porque tem um buraco aqui, e o que ela falou é verdade, ainda bem que a TV não tem cheiro, porque senão vocês sentiriam o odor que aqui é bastante forte de animais mortos, que o pessoal joga por aqui. Agora, Casa Grande, vamos à resposta da Prefeitura mais uma vez? A gente procurou a Prefeitura, e eles informaram mais ou menos o que falaram aí pra você, dessa matéria que a Viviane Santos mostrou, que essa via também está aí nos planos da Prefeitura, que precisam buscar verbas federais, estaduais, pra conseguir asfaltar e fazer esse trabalho. Só que eles colocaram um ponto aqui interessante, falando que a fiscalização de locais com mato alto é feita regularmente, e que a notificação é feita nos terrenos abandonados para os moradores, e que isso gera uma multa no futuro. Mas fala pra mim, qual o terreno de morador aqui? A gente tá numa avenida, é um canteiro, isso aqui é público, e é uma nota, mais uma vez, sem muito pé nem cabeça, sem previsão, e é complicado, a gente tá aguardando, né, Casa Grande, de respostas mais efetivas aí da Prefeitura de Aracatuba. Exatamente, Michel, você tocou num ponto importante, é claro, multar o contribuinte, multar o morador, quem vive na cidade, tem que ser feito por quem desrespeita, mas e quando é o poder público que larga nessa situação, nesse abandono, é um caos, né, é um caos instalado em uma avenida, a gente não tá falando de um bairro distante, não tá falando de zona rural que não tem movimento, é na zona urbana, uma avenida importante pra cidade, que tá assim como o Marco Leandro tá mostrando. Mostra de novo pra gente, Marco, esse matagal que a Michele muito bem destacou aí, mostrando esse ponto, gente, é claro que tem sujeira, é claro que tem bicho, e é aquela situação, quando tá tudo abandonado, pessoas que não têm consciência se sentem no direito de ir lá e fazer o descarte regular, ou seja, a situação que tá ruim fica ainda pior, a gente precisa de respostas mais efetivas, a gente precisa de prazos, olha Casa Grande, olha pessoal que tá em casa, vamos demorar X meses, vamos demorar tantos anos pra resolver, ou então ser claro, não temos previsão pra que isso aconteça, mas não fique enganando o povo não, tem que mostrar, porque ficar nessa fedentina e nesse abandono não dá pra continuar. Obrigado pela participação, Michele Bacilar, ao vivo de Arassatuba, mostrando pra gente mais um ponto aí abandonado na cidade.